E o Renato Cariani resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre o que está acontecendo no momento. Ele falou tudo, sem papas na língua, sem mais delongas pessoal, vamos ver o que ele falou aí. Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer para vocês, afinal de contas está rodando tanta notícia e tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça, então os meus advogados agora vão dar entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada pessoal em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, aonde a minha sócia com 71 anos de idade ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para a minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também, mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia, então muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens, obrigado de verdade e logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi, porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu, um beijo e obrigado aí por todas as mensagens. Ele desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Então, pessoal, o nome do Cariani está aí nos trending da internet, trending topics, os assuntos mais falados. E surgiu até alguns memes aqui, como por exemplo, esse aqui de baixo, que fala Está explicado porque o Serjão era viciado em Coca-Cola, era para usar a latinha. Saiu os memes aqui, né? Tem coisa séria, mas também tem muito meme. O pessoal fala muita besteira, vamos aguardar os esclarecimentos, né? Vamos aguardar aí. Saiu as notícias aí, né? No Metrópolis, o nome do Cariani. Enfim, vamos aguardar. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.